E aí O que você quer dizer, mãe? Ela está botando aqui no buraco do croqueiro aqui, bota, bota, bota. Está babinha mesmo, já pegou, olha, está babinha mesmo, está babinha mesmo, ela está botando no buraco do croqueiro. Olha, está babinha mesmo, está babinha mesmo. Está babinha mesmo, está babinha mesmo. Ela vai sair correndo aqui, mas ela vai sair com o ovo no botão ainda é grudado, que ela não botou ainda não. Tá botando ainda, tem vergonha, tá botando ainda, tem vergonha. Ela é mansinha, só que é braba. Ela é mansinha. Eita, tem vergonha, vai dançar, tem vergonha. Vai dançar, tem vergonha. Né, Lopinho? Vai dançar. Vai dançar, tem vergonha mesmo. Vai dançar, galinha chocando e o Lopinho cantando. Ah, tem vergonha. Aqui é tudo doido, cara. Aqui é galinha, é porco, é tudo doido. Aqui ninguém escapa não, cara. Tudo é uma loucura doida. Aí galinha chocando e o cachorro fala dançar, ele já fica... É, ele quase sofreu um acidente. Eu passei por cima dele e quebrou duzentas costelas. Fora a moela que escapou pelo bico, assim, voou pra dentro. Ah, a moela escapou pelo bico. Aqui, ó. Toda motorada aqui. Toda motorada. A câmera com toda motorada aqui. É, é onze câmeras. Ah, meu, daqui eu moro aqui, cara. Ah, meu, ah, não vou morta não, velho. E aí, goleza. Obrigado.